Fala meus putos, aqui tá pra vocês, é SMZ, bem-vindos a mais um vlog do Imundo Azul, onde a gente fala merdas porque é o que tem pra hoje, e hoje é dia de falar do nosso imundo consumidor do Dragon's Dogma 2, que foi um grande lançamento que eu estava esperando bastante, que inclusive, uma das coisas que me frustrou, eu acho que foi a grande expectativa que eu tive no 2, pelo fato de eu ter jogado o primeiro, não há muito tempo, e ter gostado pra caralho, eu gostei muito do primeiro, o primeiro lançou em 2012, e eu vim jogar ele agora em 2022, se eu não me engano, perto do final do ano, algo assim, e achei maravilhoso, o jogo de 2012, logicamente que tem os seus problemas, mas a gente joga com a cabeça de 2012, e acaba ignorando, inclusive mods conseguem ajustar certos problemas que a gente corria na época, que infelizmente não tem pra console, pra quem tá com console, ó, tomasse no cu. Dragon's Dogma 2 foi um jogo que eu não joguei no seu lançamento, pelo fato de eu ser fã de Dark Souls, e na época os fãs de Dark Souls não jogavam outras coisas sem ser Dark Souls, porque não admitia que um jogo seja mais difícil que Dark Souls, e melhor que Dark Souls, ninguém admitia isso, ah caralho, não pode, não existe, eu era esse tipo de fã, o problema do mundo é o fã e fã, ele tem que acabar, e hoje, eu passei pano para Dragon's Dogma, enquanto estava na sua jornada, até desistir, porque o Dragon's Dogma 2, ele foi um jogo que eu tava esperando bastante, como eu falei, e velho, ele peca muito, porque você sente que tá jogando o primeiro jogo, você sente que tá jogando o Dragon's Dogma 1, e tipo, ele é um jogo muito caro, é um jogo de 300 reais, onde ele entrega muito pouco, onde ele entrega um jogo bonito, sem problema, um combate maravilhoso, um combate muito fluido, gostoso de jogar, satisfatório, porém, peca na mesma parada do Elden Ring, um jogo muito grande, mapas gigantescos, e a variedade de criaturas, a variedade de bichos de combate, escassa, você chega no início do jogo, você começa a se empolgar, você se empolga jogando pra caralho, ele bebe demais, às vezes as mecânicas do primeiro, nada além disso, nada além do novo, o que você viu no primeiro, você vai ver no segundo, só que muito mais simples, você não sente desafio, você vê um troll, você sobe, bate na cabeça, tá ganhando, você vê uma medusa, sobe, bate na cabeça, tá ganhando, e assim sucessivamente, dragões são um pouco mais complicados de matar, mas o segredo é basicamente o mesmo, então chega no ponto que você começa a enfrentar os bichos novamente, você já sabe como é que você vai ter que lidar, e nenhum tipo de dificuldade, de desafio, e essa é a mesma coisa, e chega a ser maçante, o jogo começa, até certo ponto, quando você já começa a entender como é que funciona a fauna do jogo, você já começa a sentir tristeza, porque você fala, caralho, de novo, porra, uma danja, é goblin, eita, tem lagarto, caralho, aí, uns baú veipode, eu não curti a questão de, de, criação de item, porque não tem, né, eu queria ter pelo menos curtido, pelo menos até onde eu joguei, eu cheguei na última missão, se eu não me engano, é, não vi criação de item, é, você só tem, compra os itens no ferreiro, ou acha a porra do item no meio do mapa, e vai o pau o item, normal, mas eu acho que um jogo 2024, é, porra, 300 conto, tem que ter uma itemização diferente, cada classe, um ferreirozinho ali, pra você, olha, tu consegue fazer esse item aqui, que ele é massa pra esse ponto, esse pra esse ponto, tá ligado, dá uma variedade, eu não achei, se tiver, estou falando merda, mas enfim, eu tentei passar pão no máximo possível pro Drago Jogos, porque eu gostei do jogo, não porque eu ganhei, eu ganhei o jogo pra poder jogar, mas assim, querendo ou não, eu desistrei, de jogar, porque tava chato, véi, cansado, o jogo não é dinâmico, se você ver qualquer gameplay do Drago Jogos, você vai ver o cara correndo que nem o idiota o tempo inteiro, logicamente que você correr e que nem o idiota o tempo inteiro, ele dá XP, porque você vai achar os mesmos bichos de sempre, e vai ganhar XP, matando os mesmos bichos de sempre, mas, no fim das contas, às vezes você não tem tempo pra ficar correndo que nem o filha da puta, matando os mesmos bichos de sempre, e logicamente que um grande problema pros caras do console é que o jogo tem limite de peso, mais um grande problema que ele trouxe do primeiro, não só a questão de Fast Travel, que é uma merda, mas também a questão do limite de peso, que isso atrapalha demais quem tá jogando, o que é um jogo de RPG é lutear sem fim, a essência do jogo de RPG é lutear sem fim, e não vem me dizer, não, que tem que ser um lugar mais realista, então se for uma parada mais realista, vamos tirar Goblin, Dragão e o caralho, vamos falar, pô, a gente tá aqui luteando, vê o baú, sabe nem o que tá dentro, é só o prazer de pegar, e foda-se, você não quer que tenha esse baú, e foda-se, eu quero pegar item aqui, eu quero lutear, eu quero roubar, e você chega no ponto que isso começa ali a atrapalhar, aí no PC, as pessoas de PC são um pouco mais parceiras de resolver alguns problemas, por exemplo, o Mods, eles resolvem isso tudo, inclusive, limite de peso, tira tudo isso aí, você tem uma experiência um pouco melhor de jogar, mas ainda assim você fica que nem um filha da puta correndo pra lá e pra cá, fazendo missões, é tipo um prestandista, logicamente que o jogo ele deu uma colher de chá com alguns transportes até certos locais, beleza, você entra na porra numa carroça, bota pra cochilar e chega e assim vai, bom, tentaram minimizar uma parada que seria muito simples, fora as microtransações que eles fizeram para momentos básicos do jogo, você ter que pagar pelo básico é foda, eu não digo que você pagar por algo que seja de extrema importância, mas porra, o básico, ah, vai tomar no cu, sei lá, velho, tem umas paradas de waypoint, você só pode limitar 10 no mapa inteiro, bicho, e aí, o jogo é grande e pra caralho, tu anda que nem um filha da puta, bota essas porra, você tem uns waypoints espalhados no meio do mapa, deixa a parada mais dinâmica, às vezes, estamos em 2024, às vezes a gente não tem tempo pra ficar andando, a gente não é quineano pra tá na porra de uma maratona da São Silvestre, a gente quer chegar, ir pro ponto específico, fazer o que tem que fazer e voltar, ninguém se importa se tem que ver um goblin que a gente já matou mil vezes, a porra do lobo que já matou mil vezes, o minotauro que já viu 300 vezes, a porra do ogro que já viu também 500 vezes e fazer o mesmo processo, idiota que é subir, bater na cabeça e ganhar, porque assim, mecânica de jogo começou a ficar fraca, bebeu muito da fonte do primeiro e esqueceram de melhorar, um jogo que tinha um grande potencial, que agora imagino que eles vão começar a correr atrás em cima disso, que já saiu até a atualização, para você poder adicionar um save novo, porque você não conseguia, caso você tivesse um console onde você dividisse com um amigo, um irmão, um primo ou um caralho, você não podia ter dois saves. Foda-se, assim, é o básico, o básico que não funciona, logicamente que mods no computador podem corrigir isso, mas véi, não é para a comunidade chegar e fazer o básico que a empresa tem que fazer, onde a empresa tem a porra do Monster Hunter, que é porra, cada mecânica massa de combate, faz isso, aquilo, aquilo, outro e você não vê nada de diferente no Dragon Jogo 1 a 2, mais uma vez um jogo de 300 reais, aí você deve estar se perguntando, porra, semizinho, mas você não pagou para jogar o jogo, eu não paguei, mas eu estou me importando com você, idiota, que está pagando, esse é o meu problema, me importar demais, porque imagina, você paga 300 contos para você se frustrar, bebe da mesma fonte do Elden Ring, Elden Ring para mim foi um jogo maravilhoso até a metade, até a metade do jogo eu estava vidrado, alucinado, piscava o olho, era de madrugada jogando aquela porra, depois chega num certo ponto que para mim ele começou a ficar muito mais do mesmo, mesmo, ele não tinha nada que me impressionasse, quando começou a impressionar, já era tarde demais, já estava muito longe, já estava cansado, e é a mesma coisa do Dragon Jogma, no começo você, porra, joga, vai jogando, massa pra caralho, a galera perguntando, e você ali empolgado, matando o bicho, pá, 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 e depois repete o mesmo ciclo, é mesmo coisa, é tipo ir para a escola, segunda-feira tem tal aula, terça-feira tem tal aula, mas você já sabe todo o cronograma, e você começa a entender todo o cronograma do Dragon Jogma 2, beleza, tipo assim, não vou falar em questão de história, porque foda-se, cada um gosta, cada um tem seu tipo de gosto, mas eu falo mais da questão de porra, um jogo caro, que tem muita coisa, tem tudo para oferecer tudo, mas no final ele não oferece nada, que, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, o dinamismo ele não oferece, que é um ponto que eu acho crucial para o cara que gosta do RPG, às vezes o cara, de novo, o cara só quer chegar num ponto, entregar uma missão, comprar um item, fazer aquilo, e você tem certas limitações dentro do jogo, tipo limitações que são idiotas, que não tem necessidade, e é isso o que eu achei do meu querido e maravilhoso Dragon Jogma 2, eu queria muito ter o prazer que eu tive jogando o primeiro, eu tive até certo ponto, aquela nostalgia massa, né velho, não achava que porra de dois anos atrás é foda, aquele sentimento gostoso de jogar parada e pá, só que ele foi, ao longo do tempo, ele foi indo embora, com uma facilidade muito grande, mais uma vez um jogo de 300 reais lhe entregando pouco, e querendo cobrar muito, querendo cobrar dinheiro pelo básico, aí fica difícil. Por sorte eu usei mods, e não absorvente, né, mods no dentro do jogo, que faz com que o jogo ficou, fez com que o jogo ficou melhor, porque eu comprei pedra pra caralho, comprei waypoint pra caralho, e eu colocava em qualquer lugar que eu queria, porque ah, eu quero andar pra tal canto, beleza, vou deixar perto da estrada de tal canto, ah caralho, eu tenho que ir lá pra Baltúlio, eu vou pra Baltúlio, eu tenho um ponto perto de Baltúlio, olha que massa, eu tenho um ponto perto daquela quest, olha que legal, eu simplesmente fui lá e fui, e fui muito feliz nesses momentos, tirei o peso, tirei tudo, tranquilo, ah, você roubou, roubei, e roubo de novo, e roubaria mais uma vez se eu fosse jogar, e o próximo jogo que lançarem, que tiver todas as limitações, eu vou roubar, por que não? Tão querendo me roubar, porra, vai tomar no cu, tô querendo meu dinheiro, pra poder fazer o básico, pra se fuder, que porra é essa? Tá regredindo, os caras lançam a parada incompleta, lançam as paradas pra depois ficar caralho, a comunidade não gostou, olha só, alguém teve uma ideia, e se a gente vendeu o básico como microtransação? Aí o diretor, meu Deus, esse cara é um gênio, a gente vai enricar, pode mandar o Dragon Jogba 3, que essa aqui já pagou, porra, aí os caras do PC, calma, calma que a gente vai ajeitar isso aí, a gente vai ajeitar, tanto é que, eu imagino que daqui a alguns tempos, os caras vão voltar atrás com muita coisa, e eu espero que um Dragon Jogba 3, se fizer, eu não vi nem como é que foi o final daquela porra, foda-se, é, o dinâmico, velho, o combate tava muito gostoso, tava, caralho, tava empolgante, pô, eu tava jogando de ladrão, né, porra, gostosíssimo, pô, joguei com os outros, não curti tanto, mas o jogado de ladrão é do caralho, velho, muito massa, bem fluido o combate, bem gostosíssimo mesmo, bem satisfatório, como eu falei, mas assim, é um combate satisfatório pra quando você começa a matar os bichos de maneira tranquila, velho, é, tipo, tudo fica muito fácil, tudo fica muito simples ao longo do tempo, e aí você começa a enjoar dessa simplicidade, enjoar de andar o tempo inteiro, você começa a enjoar de tudo dentro do jogo, porque você começa a entender que o jogo é muito mais do mesmo, muitos mapas massas, velho, muitos ambientes do caralho, e a mesma coisa, e aí você começa a enjoar da mesma coisa, e aí é a mesma coisa, e aí é a mesma coisa, e aí é a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, e é isso, e aí é a mesma coisa, e aí o Dragon joga uma 2, é a mesma coisa, velho, 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 É a mesma coisa Fui